E volta, vale a pena dar a pena caminhote? Aqui é a Marina. Olha só, o ambiente novo. Aqui tem... A gente tá improvisando de tudo que é jeito. Aqui tem um painel rosa da Floresta Mágica. Ali essa câmera, luz... Que nem a gente falou, a gente tava realmente ocupado. Tanto o Lovecraft não saiu na segunda, tá saindo hoje. Que nem sei que dia é, mas tá saindo hoje. Dia relativo. É. Tempo, espaço, dimensões. É tudo relativo. Isso aqui pode nem ser real. Pois é. Lovecraft Country, episódio 7. Tá faltando pouco pra acabar. E eu só tô ficando mais confusa. Esse episódio eu não sei nem o que falar. Eu acho que eles devem ter... Sabe qual é a sensação que dá? Eles pegaram vários roteiristas diferentes e falaram... Cada um vai fazer um episódio do estilo que preferir. Mas pior que não. Não, mas parece. Parece, né? Aí tipo, tem um episódio de terror, tem o episódio de Indiana Jones, tem o episódio com mais história, tem... Esse episódio foi o episódio tênis verde da série. Foi. Foi. Mas um tênis verde bom. É, foi um tênis verde, assim, exótico. Não foi aquela coisa só pra parecer bonito. Tem um porquê, tem uma explicação do aquilo ali. Pois é. Mas, assim, que lombra. Então, a tia do TIC, ela tá com aquela máquina lá, descobrindo como funciona. Isso é uma coisa que eu tô achando, assim, meio estranha. Porque ela... Ela é física? Ela é matemática? Isso foi falado em algum momento o que ela é? Porque ela tá sabendo tudo de tudo. A gente sabe que ela ajudava a editar e a rever o guia de viagem pra que ele saísse todo certinho, bem escrito e tudo mais. Não tivesse soltando nada. Então a gente sabia que, apesar de quem faz a viagem é o ex-marido dela, que agora morreu. Mas ela que fazia o serviço de edição pra ele ficar prontinho, né? Pra ser distribuído. Só que, essa mulher é um monstro de inteligente. A gente já viu que ela entende um pouco de tudo. E a gente já tinha visto que ela tava tentando desvendar aquele mistério lá daquele planetário que ela tinha. Que ela encontrou no hotel. E ela tá lá, tentando descobrir, sei lá o que. Até que ela descobre como funciona aquele negócio. E daquele negócio, sai uma chave. Ela pega o guia e tenta seguir as coordenadas que tem ali no planetário. E vai pra esse local. Nesse local ela encontrou essa outra máquina lá. Ela mexe nas coisas lá e a máquina funciona. Vai rodando, rodando, rodando. Chega a polícia. Chega o Tico também. Rola um tiro na máquina, né? Tem um tiro lá que acaba indo na máquina. E começa a abrir portais. A gente vê que são vários locais diferentes do universo. Porque tem uma hora que aparece ali a abrir como se uma galáxia diferente no portal. E ela é sugada, junto com o Tico, pra algum lugar. É, o Tico não mostrou ele. Ele foi pra algum lugar também, mas não sabemos dele. Só mostra ela. E ela vai pra um planeta. Pelo que a gente entendeu dessa viagem, ela parece mais uma viagem de dimensões. É como se ela tivesse viajado pra uma realidade paralela. Que o que ela fizesse nessa realidade não altera a realidade dela mesma. A que a gente tá seguindo na série. Mas por que a gente tá dizendo isso? Porque ela vai pra um planeta bizarro. Onde ela encontra, sei lá, uma alienígena gigante lá. Que fala que ela pode ser quem ela quiser e ir pra onde ela quiser. Não vamos falar que ela pode ser alienígena. Porque a alienígena tem um black. Mas é um black daquele dia de resposta. Eu já achei aquele black de responsa do cara do... Do... Infiltrado na clã. Infiltrado na clã. Sabe? Aquele dia de resposta. Esse agora é o chefe de resposta. Sério, é enorme. É o black mais épico que eu já vi na minha vida. Só não barra aquele do cor que eu falei assim aí. Sabe assim... Só não barra esse. Mas esse é incrível. E aí, ela meio que fala... Hipólita, você pode ser... Não, ela não fala. Não fala o nome, né? Ela quer saber o nome da Hipólita. É verdade. Primeiro ela fala quem é você e aonde você quer que está. E aí a Hipólita fica se debatendo, falando... Ah, você é maluca, blá, 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 blá. Óbvio, qualquer um falha a mesma coisa. Ela fala o quê? Ela fala que quer dançar... Eu sou tal pessoa, quero dançar com a mulher do Moulin Rouge. E ela vai lá pro Moulin Rouge. E de repente ela tá no meio do palco. E ela percebe que ela tá fazendo isso. E ela já faz parte. Isso que é o lance. As mulheres conhecem ela e tudo. Então ela já faz parte daquilo ali. Só que naquela hora ela não sabia quem era. É como se ela tivesse entrado o espírito dela no corpo do antepassado dela. É isso que apareceu nesse episódio, né? Ela tá entrando no corpo dos antepassados dela, do Moulin Rouge. Depois ela vai pro mais passado ainda, que é um... É como se fosse uma tribo. É, é uma tribo lá que vai guerrear, né? Torna-se uma lotadora. Ela faz um discurso até muito parecido com o Gladiador. E até com o Coração Valente. Então, ela vai pra vários lugares. Até que ela consegue voltar pra ir encontrar com o marido. Só que, tipo assim, parece que ela não volta. Ela deve ter ido pra alguma outra realidade. Em que ele tava vivo ainda. E ela conta pra ele todas as aventuras que ela passou, o que ela fez. E ela diz que ela percebe que, na verdade, ela passou a vida toda se sentindo muito pequena. E que ela conseguia ser muito mais. Ela conseguia ser o que ela quisesse. Porque ela teve essa comprovação. Nesse período que ela saiu viajando entre dimensões. E ela fala, agora eu sou hipólita e eu quero ser uma grande navegadora, descobridora e tudo mais. Ela dá a mão pro marido e os dois começam a viajar descobrindo novas terras, novos planetas, criaturas e tudo mais. Então, em todo esse processo de viagem, ela se descobre. Ela fala assim, eu sei quem eu sou agora. E eu tô pronta pro que daí vier. Só que ela poderia escolher entre continuar, sendo quem ela quisesse nesse mundo mágico, ou voltar pra Terra. E ela decidir voltar porque ela tem uma filha. Pois é. Não mostra ela voltando, tá? Mostra de volta lá pro presente, né? O presente deles. Quem sai do portal é o Tiki, né? Olhando lá que voltou pro local porque ele é um guarda-morto que ele voltou. A gente não sabe nada do que ele passou. Nem sabe se aconteceu a mesma viagem com ele. E aqui é um negócio, não sei se vai mostrar lá pra frente algum episódio que mostre isso, né? Não sei, vai mostrar a parte dele. Porque deve mostrar alguma coisa, porque deve ter passado por muita coisa. Porque a Letty começa o episódio, né? Com ela, aquele mesmo sonho que o Tiki teve. No episódio passado aí, que ele tá na casa pegando fogo. E vê a mãe dele indo embora com o livro. Só que ela agora aparece, também pega fogo e tudo, só que ela tá grávida. Pois é. E parece que ela tá grávida mesmo. Né? Pelaquilo que acontece lá no episódio. Tem essa cena, tem eles conversando. Ele conta pra ela que alguma coisa lá que decifrou do livro. Só que assim, eles meio que... Começaram algumas coisinhas que vão desenvolver mais pra frente. Como ela, como a Caca Antibes lá, a Magda, né? Com a Ruby, né? Falando pra ela do que que são as coisas. Explicando algumas coisinhas. Só que eu acho que não foi... Só introduziram. É, não foi o foco do episódio. A gente só foi encaminhado pra dizer, olha... O Tiki tá descobrindo algumas coisas. Eles estão tendo os mesmos sonhos. Eles vão atrás de descobrir onde tá esse livro dos nomes, né? Porque, pelo sonho, a mãe dele tirou o livro da casa antes que ela pegasse fogo. Então, deve estar em algum lugar por aí. Pois é. E a Caca Antibes, loira Magda, vai lá e fala pra Ruby. Olha, eu te conto o que você quiser. Vou te contar como funciona tudo o que tá acontecendo. E a gente até descobriu que, na verdade, aquele feitiço não era pra deixar você branco. Você tomava o corpo de outra pessoa. Porque a gente viu que tá lá o corpo do Caca Antibes. E da mulher que a Ruby encarnava, né? E foi passado, assim, meio que por alto, mostrava um pouquinho. Mas não foi o foco. O foco foi realmente essa viagem entre tempos, dimensões, universo. O interessante também da viagem é que fica mostrando o quê? Toda hora que ela ia pra algum lugar, ou que se passava o tempo naquele lugar, tava lá uma coordenada. Tinham três coordenadas, tá? Uma que a gente não sabe o que é, deve ser o tempo, o espaço. E o outro, não, não é nem o tempo, né? Porque o tempo passa na da direita. O último ali, tava passando toda hora que ela fazia uma coisa. Que ela tava, é... Naquela hora que ela tava lutando, tava treinando, né? Então, toda hora passava aquilo ali. Então, o tempo é aquilo ali. Agora, quais são os outros dois? É o espaço e qual o outro? Né? Pode ser a dimensão. Dimensão, né? Dimensão, espaço e tempo. Porque o Lovecraft, as histórias dele tem muito negócio de viagem entre dimensões. Muito. Que é sobre a quinta dimensão, sexta dimensão. Ele fala sobre oito dimensões. O espaço seria isso. É. A dimensão, espaço e a mesma coisa. Então, qual seria um deles? Então, uma dimensão, espaço e o outro. Eu tô com medo de uma coisa. Uma coisa. A série é produzida pelo JJ. O JJ adora botar mistério nas coisas e não explicar. Né? Eu espero que não role isso. Eu sei que a história não é dele. Mas ele vai falar assim com o produtor. Fala, pô, bota o mistériozinho ali, ó. A gente explica lá na quinta temporada. Aí, tu não esqueceu, a gente vai explicar porra nenhuma. Eu espero que não role, porque, sério. Ó, a coreana já sumiu. Ele não comentou nada sobre o telefonema dela. Pois é. Nada. Isso que eu fiquei meio assim. Ela não ia contar, tipo, acabou o episódio que ela foi falando agora, você não acredita em mim? Pois é. Ela, com certeza, deve ter falado alguma coisa pra ele. Ou explicado, ou falado, eu vi seu futuro e vai acontecer isso. Mas não foi mencionado? Ele tinha que ter falado com o Alex, tipo, olha, eu sei que vai acontecer tal coisa comigo. Sei lá, ela já viu um monstro. Até parece que quando vai acreditar, ele não disser que tem uma visão, sabe? Pois é. Então é isso. Então, beleza, gente. Nos vemos no próximo. Vale a pena. Me dá pena. Do Lovecraft, né? Que só tá tendo tempo, certo? É. Que só tá tendo tempo disso. Olha aí como tá. É pra fazer. Então, a sala de aula aqui de vagão. Vai da samarinha. Não. Tá quente. Até a próxima. Beijos. Beijos.